O alto nível das competições profissionais exige que os atletas se preocupem cada vez mais com os detalhes, posturas e movimentos impossíveis de serem captados por olhos humanos. É aí que entra a tecnologia eletrônica, fundamental para uma boa estratégia antes das provas. O judô brasileiro é um dos precursores nessa área de conhecimento. O esporte também tem as suas batalhas, a gente não costuma chamar nem de guerra. Mas a batalha é onde você está ali com adversários do mundo todo, sempre buscando as melhores condições para ganhar. Se as disputas no esporte podem ser comparadas a batalhas, a função do estrategista passa a ser fundamental. Conheça o tenente Leonardo Mataruna, estrategista da Confederação Brasileira de Judô. Hoje o treino do estrategismo é um treinamento que a gente chama de treinamento invisível, ele não está ali muito presente dentro do tatame. Para que o trabalho do tenente Mataruna seja completo, ele precisa de um grande aliado. Será que esse foi um golpe perfeito? O treinamento normal, aquele feito em cima do tatame, dia após dia, não é capaz de responder a essa pergunta. Mas como descobrir então? É aí que entra a tecnologia. Hoje é possível fragmentar todo o processo de realização de um golpe. Então o atleta faz uma determinada técnica, é possível ver essa técnica ou em câmera lenta, ou quadro a quadro, fragmentando exatamente em detalhes que podem ser ajustados durante a realização de uma técnica. É um recurso incrível. A gente acha que está fazendo certo, o professor corrige, olha o pé e tal, e o erro já é um vício. Então a gente vendo, enxergando o erro é mais fácil de corrigir, para a gente ter essa noção corporal. Hoje em dia o judô vem ficando cada vez mais competitivo, as lutas, os resultados são definidos em detalhes. Então desde 2007 que eu estou usando esse recurso de acompanhar adversários, ou seja, são filmadas as lutas das minhas adversárias de outros países. Nós observamos que tipo de pegada, que tipo de golpe, o que elas fazem, para poder entrar na luta já mais preparada. Ninguém chega hoje em uma competição sem conhecer a fundo o seu adversário. Hoje a gente possui um acervo, só para você ter uma ideia, de aproximadamente 18 mil lutas de adversários do mundo todo. A luta às vezes se define na estratégia, se define antes de você entrar no tatame, a estratégia que você vai fazer para a pegada, para a movimentação. Isso a gente, com os vídeos, a gente pode melhorar sempre, assim. Está sempre melhorando, sempre tendo uma evolução. É a estratégia mesmo.